Sente o grave do mega batidão oficial Pra sentar tu vou ter que sofrer, pra sentar tu vou ter que sofrer Minha piroca já tá dura pra você subir e descer Pra sentar tu vou ter que sofrer, pra sentar tu vou ter que sofrer E se eu te derrubo, tá lançando a nova moda Ele vem feita no que faz, vai novinha tu encosta Ela já vem seduzindo e bolando toda porra Então tomba porradão, porradão na chanta Então tomba porradão, porradão na chanta Então tomba, 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 tomba porrada Ela entrou aqui no barraco, a novinha é dona dona Ela entrou aqui no barraco, a novinha é dona dona Cinco horas da manhã, então toma danada Cinco horas da manhã, então toma danada É de outro baile, se liga dona dona Tau, tau, tau Tau, tau, tau Tau, tau E se é o DJ Robão, tá lançando a nova moda